Bom dia, galera. Cara, olha só o que eu acabei de encontrar aqui na casa da minha mina. Uma família de tatuzinhos bolas, velho. Se liga, o pai, a mãe e o filho. Mano, quem nunca brincou com isso aqui quando era pequeno, ele fazia isso aqui, ó. Pra eles virarem a bolinha. Aí, ó, o filhinho, ó. Ó, ó. Ó, olha que nem mal, velho. Ó. Pai, mãe e filho, ó. Ó lá, abriu, abriu, abriu. Pera. Ó lá, galera. Um abriu, ó. Só um, só um filhote. Calma. Tô vendo o tatu bola abrir. Galera, cheguei na minha house. E eu vou falar a real pra vocês. Essas caixas aqui, ó. Elas fedem a frango. Pegaram? Aqueles caminhões de frango que tá na pista. E você passa atrás, assim, dá um fedor. É o mesmo cheiro dessas caixas aqui, ó. Galera, se liga só. Eu separei aqui pelos envelopes. Pra ter um controle mais... Mais bacana aí da loja virtual. Pedidos realizados. Esperando o processo de envio. Isso aqui é os pedidos que tá na pré-venda, tá ligado? Que a galera pediu. E eu tô esperando chegar os produtos pra fazer o processo de envio. Que é imprimir etiqueta. Fazer a caixa, embalagem e tal. Pedidos enviados. Esperando o processo de baixa no site. Isso aqui são os produtos que eu já enviei ontem. Que são as canecas, os adesivos. E eu só tô esperando o cliente receber. Pra mim poder dar baixa no site. Pra falar que já, tipo, tá finalizada a venda. E aqui é a compra finalizada em 2013. Ainda não tem nenhuma. Que nenhuma finalizou 100% ainda. Então eu tô tendo um controle bem legal, assim. Sou novato nesse esquema de loja virtual. Então, meio uma dorzão. Mas em breve a gente vai melhorando, né? Mas graças a Deus eu tô com um controle bom aí da lojinha. Eu não me perdi ainda. Tá ligado? Eu vou subir no banco agora. Putz, esqueci meu celular na casa da minha mina, mano. Resolvi uns B.O. no banco. Passar a almoçar no meu pai. E é nóis, cara. Valeu. Daqui a pouco eu volto aí. Galera, são exatamente aqui pra eu não mentir, ó. Duas e dez. Meu irmão acabou de acordar. Seja bem-vindo à vida de um cara que canta na noite. Quantos shows essa noite, MC? Vinte e dois. Vinte e dois shows na noite. Imagine você em vinte e duas casas noturas. É incrível. São shows que não acabam mais. Olha que legal aqui, ó. Nossa! A desenha ficou da hora, hein? Desenha do Dr. Resmumé. Olha aí, ó. As tentação fora do animal. Vinte e cinco gramas de puro ouro maciço. Nunca pode esquecer da fé, a Bíblia. Nossa Senhora, Menino Jesus. Essa é a vida da celebridade. Aqui, ó. Vamos mostrar um pouco da intimidade de um MC. Uma jaqueta personalizada pelo Luan Pinheiro. Um Morde e Pica. Loop Star. Loop Star. Olha aí, ó. Mais uma jaqueta personalizada pelo Loop Star. Veja que é rasgada, pá. Muito style ficou essa jaqueta. Doze mil dólares. Jaqueta do ouro. Aqui, relógios. Dulti Cabana. Armani. Count of Clive. Perfumes. Homem Nitro. Anel de diamante com doze pedras de quilates. Perfumes só de alta qualidade. Hair Spray. Jato. Você pode ver que é uma celebridade mesmo. Ouro branco. Óculos exclusivo do MC. Caixa de boné. É incrível. Coberta de setinha egípcia. Essa é a vida de um MC. É. Oh, yeah. And then, motherfucker, is crazy. E aí, ó, galera. Tô com as boas milhas aqui. Tô com as boas milhas aqui. É isso aí. E aí? É nóis. Valeu, pai. Pode acreditar. Pode acreditar. Salve, rapaze. Cara, eu ia dar um rolê de skate hoje, mas fala pra você que eu fiquei tarde inteira aqui dentro de casa, mano. E ter tido as nossas paradas aqui, resolvendo uns B.O. Os B.O. não. Resolvendo umas paradas boas aí. E, puta, não deu tempo, cara. Infelizmente, não deu tempo de fazer um rolê hoje. Creio eu que amanhã eu vou conseguir. Eu vou tomar um banho agora, que minha mulher já tá vindo aí. Nem limpei a casa, cara. Puta que pariu. A única coisa que eu fiz aqui do quadro hoje foi ir no banco e enviar os produtos. Vocês cortaram essa patarrada? Monstra. Até eu estabilizar com a loja virtual, tipo, entrar no ritmo certinho da loja, vai levar uns dois dias, três dias aí a mais. Que eu tô trampando pra caralho nisso. Então, na hora que eu acalmar, que eu entrar, tipo, ficar de boa, enviar as camisetas que vai diminuir bastante a carga de pedidos, aí fica sossegado. Graças a Deus tem bastante pedidinho aí pra enviar semana que vem. E vamos que vamos. Galera, depois do dia cansativo de trabalho, a gente vem aqui na casa da minha noiva, querida. Ela faz um arrozinho com uns pedacinhos básicos de brócolis. Coisa básica. Só de brócolis dá um quilo. Bonito, não, gostei. É só pra... Com omenetinho, estilo omenete italiano. E a mina manja muito na cozinha, galera. Manja, mexidão é comigo mesmo, joga tudo na panela e já é. É, no último vídeo, esse que a galera assistiu, o 72, eu ensinei a fazer um ótimo mexidão. Nossa Senhora. Que a galera com certeza adorou, né? Tá brava comigo, ela tá brava. Lógico! Tem que amansar, tem que amansar o trem. Tem que amansar. Você é chato? Amansa o trem, passa a mão na lomba. João Paulo, quem não conhece, João Paulo é muito chato. Passa a mão na lomba. Não é chato. Não. Eu não sou chato. É que você ainda não acostumou com as minhas brincadeiras. Não, com brincadeiras. Então eu vou começar a reclamar. Isso é brócolis que se põe no arroz? Isso é ser chato? Olha o tamanho desse brócolis. Minha mãe ensinou assim. Parece ter um quilo de brócolis aí nesse arroz. Minha mãe ensinou assim pra não fazer com óleo, pra quem tem colesterol igual o... Mas é pra picar o brócolis pequenininho. Mas você pica, não é arroz com brócolis, é só pra... Não, é brócolis no arroz isso aí. Isso daqui... Porque é o tamanho, é brócolis no arroz mesmo, é o tamanho do brócolis. Posso falar? Não. Se eu não sou chato, agora eu vou ser chato com você. Isso daqui, em vez de eu fazer outra panela, outra... Eu coloquei só aqui, é só pegar e comer. É o brócolis no arroz, entendi. Gente do céu, quem faz dieta sabe o que eu tô falando. Ah, vai, 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 vai. Boa tarde pra vocês. No período da manhã eu fiz a... Tipo um balanço de quanto vendeu, tá ligado? Que amanhã eu vou pra São Paulo, pegar as camisetas e eu vou levar o pedido das coisas que já tão acabando, como moletom. Eu pedi moletom GG. Eu mandei fazer acho que cinco moletom e vendeu mais. Então eu vou repor isso aí pra quando chegar o fim do mês não faltar nada, entendeu? Então eu fiz a contagem, tudo das paradas. Tá tudo ali nos pauzinhos. Agora eu vou passar pro computador. Daqui a pouco eu volto e é nóis. Caralho, hoje tá mó cesta bonita, mano. Mó solzão. Hoje eu vou dar um ralete skate, mano. Antes eu tentei, mas não deu tempo. Mas hoje é tarde eu vou descer na pista, pelo menos dar uns olhos lá pra esticar os esqueletos. Chegando no bar aqui, peraí. Olha o Morra é rapaceada. Isso aí ó, a partir de trás do São Camilo. Minha mina mora lá em cima, lá ó. Lá na última rua do São Camilo. Galera, eu tive que vir aqui na... Como chama essa vila aqui? Aparecida. Vila Aparecida pra receber um dinheiro. Meu pai vendeu aquele Fiesta que era meu pra um cara. E o cara venceu dia 20 do 5. Hoje já é dia 14 do 6. O cara não tinha levado dinheiro pro meu pai. Então eu meio que agi como um agiota. O cara que cobra. E ainda o cara não pagou tudo. Ai que bonita, você imagina aí? Pegou e roubou tudo na padaria do cara. O cara tem tipo uma padaria, né? E pegou vários bagulho na padaria pra comer. Tipo o Johnson mesmo. Aí mano, filma aí, filma aí. Mostra aí ó, não paga o carro, nós empenha mesmo. Pai, já cheguei no pacote uma mesa assim ó. Já tinha dois senhor titate. Batendo um café da tarde. Já cheguei chutando a mesa. Quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. Pachala do meu carro, caralho. Caralho. Peraí que tá vindo um casal ali. Vamos ensinar logo após a passada do casal. É ó, Ramones. Do nada o Ramon aparece, cara. Onde você vai? Lá no colé. Alô, depois liga pra ele. Do nada o Ramon. Nossa mano, meu dente já tá voltando a doer. Tem que fazer um canalzinho mesmo. Ontem eu tomei um remédio e capotei. Mas hoje já tá inchando a gengiva. Na infância só queria o quê? Saber de mascar chicletes? Fumar maconha e beber pé. Comer aquela balinha que você morde e vira bala chicletes? Aquilo ali é pior desgraça pra cari, mano. Tomar conhaque, fumar maconha e cheirar cocaína. Da caris. Agora fica aí, ó. Olha o cachorro de rua. Que bonito. Parece cachorro de frio mesmo. Vai, parece meu, né? Galera, a gente vai chegar no bairro e falar pro meu pai que a gente brigou lá pra cobrar o dinheiro do cara. Que a gente bateu no cara. E roubou os quefus. Nossa, tio, pelo amor de Deus. Tive que pegar até coisa. Porque aqui, filho, o barato é louco. Ele não ligou pra você não? Pra falar alguma coisa? Ah, tive que cobrar mesmo, filho. Falei, ó, ficar atirando. Não é homem? Já, quase saí na mão com o cara. Não, já tá na hora, ó. Não, não chegou bem assim, ele já pegou. Ah, porque não é assim, não é assim. Já peguei e eu falei, ah, não. Não é assim, mano. Quem tá pelo errado? Eu falei, quem tá pelo errado? Eu ou você? Eu já peguei e já moei, mano. Já peguei o braço dele. Ah, não, aí não. Aí não. Não, vai, faz aí, igualzinho nós fez. Eu já peguei nos grãos. Paga, mano. Paga. Para. Paga. 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 Só isso quando eu levo. Nossa, que saco grande, mano. Deu mais de uma mão, cara. Olha que sacudo. Ah, sacudo. Galera, acabou de acontecer uma situação foda comigo no banco. A situação foi o seguinte. Eu e meu irmão foi no banco agora. Eu e meu irmão foi no banco. Eu separei 300 reais para depositar na minha conta, tá ligado? E ele ficou brincando com o dinheiro. Meu irmão ficou brincando contando com o dinheiro. Várias vezes ele contou os 300 reais. Vai vendo que situação foda. E eu tinha separado uma de 100, duas de 50 e cinco de 20. Que formou três bolinhos e deu 300 real. Mano, eu tinha certeza que tinha 300. Fui no banco do Santander. Santander, hein? Cheguei lá no banco e falei, moça, deposita esses 300 real na minha conta. Entreguei o número da conta e o dinheiro e fiquei conversando com o Du. Tá aí a mina pegou, colocou o dinheiro todo dentro do caixa e falou, moça, só tem 200 aqui. Falei, caralho, 200, mano. Aí eu te pergunto, quanto dinheiro direito, minha filha? Ela falou, o dinheiro já tá dentro do caixa? É, ela falou, não, o dinheiro já tá dentro do caixa. Eu falei, ó. Só que, tipo, teve uma situação que eu fiquei meio constrangido. A menina era cadeirante, tá ligado? E eu fiquei com, tipo, meio com receio. Falei, mano, vou ficar cobrando aqui. A menina vai achar que sobe o quê, tá ligado? Preconceito, pá. Falei, não, beleza. Falei, mas eu tenho certeza que tinha 300 aí, cara. Eu pensei comigo. Aí eu perguntei pra ela, moça, você tem certeza? Ela falou, não, eu tenho certeza. Beleza, dei mais 100, saí lá fora, tá ligado? Saí lá fora, peguei meu recibo e falei, mano, eu vou contar todo o dinheiro que eu tenho na carteira que aí eu sei se ela pegou ou não. Mano, não deu outra. Contei meu dinheiro, somei com o que eu tinha depositado, faltou 100 contos no meu dinheiro. Aí voltei lá no caixa, falei, moça, eu acho que você tá errado, cara. Aquele dinheiro tinha 300 reais. Acho que você contou errado. Mano, na hora, estalou o zoião, assim, ó. Ficou muito em choque, assim. Pegou 100 contos, me devolveu e falou assim, ó. Qualquer coisa no final da tarde, se eu fechar o caixa e faltar 100, eu te ligo. E nem perguntou meu número. Foi na tela a denúncia! Corta pra minha dada a denúncia no interior de São Paulo. Filha da puta, ia me levar sem, semzão, mano. De graça, assim, ó. Tá vendo? Foda, mano. Daqui a pouco eu volto. Dudu simulando aqui, skate. Galera, eu cheguei aqui na pista de skate. Logo ao lado tem uma linha de trem. Virava até uma estação aqui, imagina. Estação Sororoca. Eu já descia na pista de skate, já. Mas não tem. A estação fica um pouco longe da pista. Mas dá pra vir de skate de boa. Vou simular um pouco aqui. Já volto. Galera, aqui é a Mini Ramp, ela é cheia de caroço, mano. Você dá umas batidas nela, ela é mó estranha. Aqui é de boa. Aqui já. Olha. Mano, essa é a boca, velho. Manda alguma coisa, caralho. Não, eu tô falando o bagulho perfeito, cara. Frangle, frangle. Não, agora, ó, mano. O bagulho, eu não sei, o bagulho parece. Não, olha só, frangle. Ah. Tá puja já. Que bosta. Cheguei na pista aqui, deu. Não consigo mandar mais nada, mano. Vai ser foder. Voltar a andar, vocês vão ver. Galera, vou filmar o Marretinha andando um 3,6. Quem não lembra do Marretinha, ele participou dois. Skate of Corot 3. Vai mandar mesmo? Vai mandar mesmo? Ó, vem aqui, Vini, pra segurar a galera aqui. Mas pra onde que é que você vai mandar? 45 pra cá, ó. Ah, você vai cair aqui? A roda de inteiro dele cai aqui, ó. Mas você sai dessa rampa? No. Aí, galera, se liga só no voo do Marretinha. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Que mais, que mais? Rola um backflip? Nossa, daqui a pouco. Rola um backflip depois? Rola. Caralho, mano. Ficou animal, hein? O cara tava comendo uma mexerica ali do lado. Já sacou de um 3,6. Varando um puta bagulho gigante. Agora ele vai sacar um backflip ali. Do nada. Por que você acha que ele participou do skate de Alvo Corote 3? Ele é louco. Sai, examina no local. Vai que ele já vai mandar? Deu uma analisada. Deu uma analisada. Como é que vai, Marretar? Caralho, ó. Primeira tentativa. Tomou um hang-up ali. Tranquilo. Tá zero. Vai que vai, mano. Celou. Esse é louco crazy. Next box não, moleque. É realidade. Next box não. What the fuck? Fala, que next box não, Fih. É tempo da realidade. Ouviu, Fih? Ouviu? Galera, pra quem não lembra, aqui ó, tá tudo skate of corote, ó. Skate. Isso significa que ele perdeu. Tipo, ficou mais tarde, mano. Eu perdi, mas eu ganhei do Diego aqui depois, ó. O Albertão filmou. Tá filmado. Tá filmado. Diego é um otário. Só ganha quando tá bêbado. Só ganha bêbado. Visão do caralho. Cheguei aqui pra andar, não sei o que acontece. Eu assisto uns vídeos de script, pá. Eu me empolgo pra andar. Chega aqui nessa pista, passa a vontade. Eu não mando nada, não tenho vontade de andar nessa pista aí. Preferi a pista das antigas, mas também é um pouco de falta de preparo. Quando eu vou em Campo Limpo, ainda rola uns rolês legal. Hum, ó. Vai sair bêrebinha. Caralho. Aí. Nossa senhora. Então, cara, é foda. Ainda filmei umas manobras ali do locão. Ó, o Marreta é doido, hein, mano. O Marreta já sacou backflip, 3,5. Eu vou, eu marquei com ele de gravar umas manobras. Ele anda de moto, tá ligado? E eu vou filmar ele andando de moto. Ele anda com essa bike aí também no dirt. No dirt ele manda uns backflip, ele falou que sai muito alto, mano. Parando os buracos, ó. Ele me chamou pra ir andar aí em Carapicuíba. Porque tem uma pista lá fodida. Se pá, lá e vai mesmo. Galera, chegando aqui na casa da minha... Minha noivinha. A gente tá sozinho aqui. Espera aí, deixa eu chegar na luz aqui. A gente tá sozinho aqui na casa dela. O pai e a mãe dela viajou. E ela tá limpando a casa agora. Ela tá fora, eu não tô ansiosa. E o coração tá fruto, né? Galera, ela me deu um presente, cara. Ela ficou chateada que não deu nada nos namorados. E ela me deu esse presente aqui, ó. Que eu tava precisando, que eu ia comprar. Que é um kitzinho de banheiro, ó. Toalha de rosto, duas. Toalha, tapetinho. E o porta-escova, pasta, saboneteira. Sabonete líquido. Nossa, eu tava querendo muito isso. É sério, eu queria pra deixar... Deixar bonitinho, né? Quando meus camaradas vêm em casa, pá. Tem um sabonete, pelo menos, pra lavar a mão, pá. Legal, adorei. Isso não passa em branco, né? Presentão, presentão. Curti, curti. Thank you, more. Thank you. Thank you. Galera, sexta-feira está acabando. Já é tarde da noite. E amanhã a gente vai pra São Paulo buscar as camisetas do meu mundo, minha vida. Sim, vamos buscar as camisetas. E segunda-feira já começamos a enviar as camisetas pra galera. O moletom vai ficar pro final do mês. Lá pro dia, ele falou, entre o dia 27 e o dia 30 ele vai entregar. Então, com certeza, na primeira semana de julho, a gente já tá despachando os moletom. Que julho começa o frio mesmo e você precisa do seu moletom, entendeu? Então, eu vou dormir cedo hoje. Sexta-feira aí não tinha nada pra fazer também. A gente gastou no jantar do dia dos namorados. E eu dei um presentinho pra ela também. Então, eu gastei quase todo o dinheiro que eu tinha pra passar o mês. Tenho 100 contas pra passar o mês, eu acho. Nem isso. Tô fudido. Então, galera, é isso. Amanhã cedo a gente já vai pra São Paulo. E vocês vão acompanhar mais um dia do meu mundo, minha vida. Amanhã. Então, até amanhã. Foi. Eu vi que a galera tá tendo algumas dúvidas sobre a loja virtual do meu mundo, minha vida. Tão me perguntando se vai ter camiseta extra G. Os gordinhos estavam cabreiros comigo. Pô, o gordo também compra roupa, chão. Caralho, coloca aí. Então, se você for nas camisetas agora, tem um tamanho extra G na pré-venda. Então, corre lá se você quiser comprar a sua. Se você tá perguntando se não ia ter, agora tem. E também tem a tabela de medida nos moletons lá, tá ligado? Quem quiser ver a tabelinha com as medidas certinhas. E também tem o moletom PP, que serve pra modelo como feminino aí. Quem quiser também o moletom PP, tem lá. Essas são as novidades da loja virtual do meu mundo, minha vida. Queria agradecer a todos que estão fazendo suas compras. E dizer também que essa semana eu começo a enviar as camisetas. Já tá tudo aqui, ó. Fui buscar lá em Sampa. Você vai ver aí no próximo vídeo, eu mostrando um pouco das camisetas. Acho que eu mostrei só uma ou duas. Eu vou mostrar melhor nos próximos vídeos. Valeu? Então é isso, galera. Corre lá na loja virtual que tem novidade. Camisetas extra G e a tabela de medida do moletom. E também o novo moletom PP, tamanho PP. E extra G também. Valeu? É nóis. Um abraço. Clique em gostei e favorita nesse vídeo. Fui.